Salta a amada igreja com a paz do Senhor Mais um motivo muito alegre de estar aqui Nesse tempinho tão frio, né? Como o nosso pastor fala, se Jesus voltar no frio, choveram Meu Deus Vou deixar um versículo, uma passagem muito conhecida Se encontra o livro de Marcos O livro de Marcos Capítulo 5 Capítulo 5, versículo 27 Eu já vou estar lendo E tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele Foi entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia Se eu apenas tocar as suas vestes Ficarei curado Se apenas eu tocar as suas vestes Ficarei curado Marcos vem relatando a mulher enferma Que há 12 anos Sofria com o fluxo de sangue Já tinha gastado o que tinha E o que não tinha Naquela época não tinha tanta medicina Os judeus não podiam tocar no morto Para fazer uma autópsia Para saber qual a causa de uma doença Mas aquela mulher tomou a coragem Ela disse Se eu somente tocar Eu serei curado E ela podia ter imaginado Eu sou impura Em tudo que eu tocar Pela lei dos judeus Se torna impura Se torna imunda E ela pensou Será se eu tocar Mas naquela noite Ela tomou uma atitude Aleluia E Marcos 3, 10 Vem dizendo Que Jesus quando andava Em minha grande Uma multidão E a multidão oprimia E tocava Mas não tirava a virtude Todos tocavam Mas não tirava a virtude Nós vamos entender Que a Bíblia nos diz Que Jesus curou Vá A tua fé te cura O leproso Ele se lançou Nos pés de Jesus E disse Senhor se tu puderes Me cure Jesus tocou Mas Jesus naquela noite Naquele dia Que ele estava caminhando No meio da multidão Ele não tocou Ela tocou nele Aquela mulher tinha 12 anos Enfermas 12 anos Que nada tinha curado ela Nós vamos entender Que havia um homem no tanque Há 38 anos Enfermo Jogado E Jesus Ele chegou E perguntou Tu quer Ser curado? Mas aquela mulher Não precisou Que Jesus chegasse Ela foi atrás de Jesus E nessa noite Jesus nos está na cara E dizendo Me toca diferente Eu estou aqui tocando Ana como que um filho Ana se ajoelhou Ana orou Ana buscou E te orou a Deus E Deus violou O choro de Ana Deus violou a santa E Deus se levantou Procurando Ana tomou Ana atitude Igual nessa noite Qual a atitude Que tu está tomando Você vai esperar Jesus Parar por você Ou você vai fazer ele parar Vai parar por você Uma atitude É noite de atitude Não precisamos Não precisamos esperar Jesus Nos chamar Não precisamos Jesus Enviar o profeta E lá na tua casa Dizer o que tu tem Não esperamos Jesus Fazer um profeta Ao ser usado aqui Para te levantar Toma atitude Levanta Regaça a manga Toca em Jesus Diferente Toca na hora Diferente Passa Jesus Parando você Toca na hora É somente tocar Não espere ele tocar É somente tocar na hora E assim eu agradeço A minha amiga Muito obrigada